O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo a Deus, glória a vós Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuíram a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação, glória a vossa, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Querido povo de Deus, hoje nós celebramos numa só solenidade, todos os santos. que pelo calendário, é sempre dia 1º de novembro, um dia que antecede finados. Exatamente para ser uma esperança, uma confiança, mas mais do que isso, um ato de fé no Cristo ressuscitado. E é porque Ele ressuscitou dos mortos, que podemos lidar com a nossa morte e saber que não é o fim. É porque Ele ressuscitou dos mortos, e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. É que podemos dizer e confiar, que se fizermos em a vontade de Deus, e pela misericórdia de Deus, estaremos com Ele. Todos os santos, é verdade, que a igreja, mostra, incentiva, a veneração dos santos. Veneração esta, para que olhando para a vida destes homens, e destas mulheres, nós nos sintamos entusiasmados, e ao mesmo tempo, afervorados, em suplicar a Deus a graça de uma vida virtuosa, como estes homens e mulheres o foram. Este é um primeiro sentido. E se fôssemos perguntar, todos nós, pela educação familiar, pela nossa história familiar e pessoal, temos um santo de nossa devoção, e que bom. Mas, não esqueça deste primeiro aspecto, a partir da vida do santo, procurarmos, também sermos discípulos de Jesus, vendo as virtudes, e a vida, que aquela pessoa teve. Mas, um segundo aspecto, é também muito importante. E nós acreditamos, que junto a nosso Senhor Jesus Cristo, os santos estão, a interceder por nós. E é isso que nós pedimos, e clamamos. Com simplicidade, simplicidade de fé, como que dizer, Santo Antônio, rogai por nós. São Pio de Pietreutina, rogai por nós. E assim por diante, pedir na nossa humildade, que eles intercedam por nós. Este é o primeiro aspecto dos santos, os santos canonizados, os santos reconhecidos pela igreja, não com um pouco esmero, porque lembre-se, é feito um estudo significativo, minucioso, da vida virtuosa, e também, um milagre, e para a canonização, dois milagres. Falamos também, dos santos, que não são citados na liturgia. Os santos e santas, que eu e você, às vezes, conhecemos, que são pessoas simples, homens e mulheres simples. Mas de uma santidade, que nos impressiona. Eu acredito, que muitos de nós, já encontramos essas pessoas. Muitos de nós, já convivemos com estas pessoas. Que nós chamamos, dos santos anônimos. Mas que tanto bem faz, para a igreja, e para o mundo. Num terceiro aspecto. Hoje, também, somos lembrados, da vocação última nossa. A vida em Deus. Eu não disse, a vida, depois da morte em Deus. Eu disse, a vida, já agora, em Deus. Porque o texto do Evangelho, não fala, só do pós-morte. Ele fala de agora. É impressionante, quando fala das bem-aventuranças. E falarei. Mas antes, perdão, está aqui. A primeira leitura. Ela é muito importante, para nós, no dia de hoje. Falando sobre santidade. A primeira leitura, é do Apocalipse, de São João. Um livro, que aparentemente, parece estranho, inacessível. Mas, não é. Um livro, escrito, de uma forma diferente. Mas, que fala, do cotidiano da vida. Como que, dizendo. Quando os selos, foram quebrados, no livro do Apocalipse. Tem um livro lá, que está escrito, todo o sofrimento. Está em Apocalipse. Todas as lágrimas choradas. Todos os sofrimentos passados. Todas as provações enfrentadas. Daqueles, que vivem, e querem, viver, a vontade de Deus. E esse texto, mostra exatamente, quando o lacre é quebrado. E diz, João, eu vi. Um outro anjo, que subia ao lado, que nasce do sol. Trazia a marca do Deus vivo. Dizendo, não façais mal a terra, nem ao mar, nem às árvores. Ouvi, então, o número dos que tinham sido marcados, com 144 mil. De todas as tribos e filhos de Israel. Eu vi uma multidão imensa de gente, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam de pé. Diante do Cordeiro. Quem são esses? É impressionante, você vai falar, mas esse número, é só dos que serão salvos? Não. Ele é um número simbólico. Doze, mais, doze vezes doze, vezes mil. Que era o conceito de totalidade. Cento e quarenta e quatro mil. Quem são estes, que estão diante do trono do Cordeiro? Diante do trono do? Então, de? Jesus. Trajavam vestes brancas. O que é uma veste branca? Sinal de pureza. Aqui está dizendo, claramente para os catecúminos, que um dia foram batizados. E até faz parte, meio que secundário, mas faz parte do rito do batismo. Cuide para não machar a veste. O pecado mancha a veste. A idolatria mancha a veste. A desobediência mancha a veste. Então, essa veste branca do apocalipse, é aquela que eu e você, somos chamados a nos apresentar diante de Deus. Como assim, padre? Puros. Sem pecados. Traziam uma palma na mão. A palma sempre significa vitória. E o que está dizendo? Eles estão dizendo, adorando a Deus. Essa multidão de anciãos, de pessoas. Adorando o Senhor. Com veste branca e palmas na mão. Quem são eles? São os que vieram da grande tribulação. Lavaram e alvejaram suas roupas no sangue do cordeiro. Meus irmãos, explico melhor. Esse é o objetivo de toda a nossa fé. É verdade que às vezes a nossa veste não está tão branca. Está manchada, encardida. Mas eis que a confissão pode alvejar. Eis que o sangue do Senhor Jesus pode alvejar. Aqueles que passaram pela grande tribulação. Meus irmãos, a vida, ela é uma tribulação. A vida, ela é feita de altos, baixos. Momentos difíceis, angustiantes. Momentos que se não for pela fé, é desesperador. Mas aqueles que passam pela tribulação com Deus. Sabemos, sabemos o destino. Isso para nós, para toda a igreja. Ainda neste primeiro, primeiros aspectos da humilha. Você, eu. Devemos compreender que o Senhor está sempre disposto a lavar nossas vestes. No seu sangue é redentor. Nunca é tarde. Nós sempre temos uma imagem. E eu vou falar depois nas bem-aventuranças. Que a justiça nossa é o quê? O que é uma justiça para nós aqui? Não estou dizendo nem bom nem ruim. É ver aquele que errou, castigado e punido. A justiça de Deus não é assim. A justiça de Deus é ver o pecador arrependido. O injusto convertido. É por isso que Deus espera a conversão de todos. Por isso que a grande multidão, não é uma multidão seleta. Mas sinaliza a toda a humanidade. Filhos. Assim sendo. Conscientes de que é tribulação. Conscientes de que temos que manter a nossa veste. A pertença a Jesus. A veste batismal. Intacta. Ou pelo menos. Quando preciso. Alvejá-la no sangue do cordeiro. Que o Senhor nos fala das bem-aventuranças. Ele sobe ao monte. Monte. Em Mateus. É o lugar da manifestação. Para o judeu de modo geral. E ele diz. Bem-aventurados. Quer dizer. Felizes serão vocês. Como parte. Desta igreja. Como parte daqueles que carregam. A veste batismal. Dos que buscam a Deus e a santidade. Se tiverem. Forem pobres. Em espírito. É a primeira dica. Primeira dica não. Por favor. O primeiro ensinamento. Então cabe nos dizer. Senhor. Dai-me. Esta pobreza de espírito. Este coração pobre. Este coração desapegado. Dai-me este coração. Que mesmo. O que eu tenha. Não se restringe a mim. Mas o que eu tenha. Passe por mim. Para os outros. Isto é a verdadeira pobreza de coração. Bem-aventurados os aflitos. Aflitos. Porque. Serão consolados. A busca das coisas de Deus. A sede de Deus. A sede. De possuir a terra. Prometida. Esta é a aflição. Bem-aventurados aqueles que não se contentam com o mundo. Bem-aventurados aqueles. Que. De forma aflita. Insistente. Busca a Deus. Bem-aventurados os mansos. A mansidão. Não como covardia. Não como covardia. Porque Jesus. Foi manso. Mas ele foi. Feroz. Corajoso. Intrépito. Quanto precisava. Mansidão. Que é de confiar no Senhor. Mansidão. De não partir para a violência. Mansidão. De esperar a hora de Deus. Bem-aventurados os que tem fome e sede de justiça. Aqui eu falava sobre a justiça. Fome e sede de justiça. Não é querer punir os outros. Essa é a nossa visão. Fome e sede de justiça em Deus. É querer levar todos convertidos a Deus. Claro. Primeiro eu e você. Essa fome e sede. Do reconhecimento de Deus e da justiça de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos. Aqui está a felicidade. A felicidade de um coração desapegado. De uma busca de Deus. Da mansidão. Da fome e sede de justiça. Da misericórdia. Misericórdia em ajudar. Principalmente misericórdia. Tá. Misericórdia é ter compaixão. Misericórdia é ter piedade. Misericórdia é ter compreensão do outro. Mas misericórdia é acima de tudo um ato de misericórdia. Então bem-aventurados aqueles que tem atos de misericórdia. Pureza de coração. Se queremos a santidade. Aqui estão as regrinhas. Não dá para dizer que a gente vai conseguir de um dia para a noite. Mas é o caminho. É novo decálogo. É o novo mandamento do Senhor. Pureza de coração. Promotores da paz. Promover a paz. A não violência. A cultura da paz. Nosso Senhor era um promotor da paz. Quantas vezes instigado foi para movimentar a sociedade no levante. E Ele foi o homem da paz. E bem-aventurados. E bem-aventurados. Se forem injuriados. Por causa do meu nome. Santos canonizados. Santos reconhecidos. Santos anônimos. Que passam por entre nós. Santos. Que na sua vida. Eu não gosto de pensar que eles foram. De virtudes heróicas. Eu gosto de pensar que foram homens. Mulheres. De profunda resignação. E de. Vivência dos mandamentos. Homens e mulheres. Que na sua vida. Apesar da grande tribulação. Viveram a vida com dificuldade. Mas viveram em Deus. É assim que o Senhor espera de mim e de você. Com as nossas misérias. Nossas dificuldades. Nossas fraquezas. Ora caminhando. Ora parando. Ora caindo. Mais confiantes no Senhor. Porque ele é santo. E sabendo que a santidade. Não é mérito nosso. É dádiva divina. Pedir sempre a graça. De sermos santos. Olhar. Para todos esses santos. Abre-nos a perspectiva. De uma vida em Deus. De uma vida feliz. Mesmo tendo problemas. De uma vida confiante. Mesmo tendo tribulações. Mas quem perseverar até o fim. Será salvo. Amém. De uma vida feliz. 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 De uma vida feliz.